E aí galera, sejam bem vindos, o Gui Schuder chegou chegando, nesse outro vídeo vou mostrar como vocês poderão pegar a arma Femris no pesadelo, galera vocês terão que ir até o Marat Segura que tenha esse quadro de recompensas na parede, é só vocês interagirem com ele E nessa janela, vocês terão que aceitar e completar esse desafio, sede de sangue, objetivo, corte três cabeças com um só golpe, recompensa, Femris, eu falei os dois no singular porque só tem um de cada, galera vejam que não tem a opção aceitar, isso porque eu já aceitei esse desafio, e vocês podem ver galera também, no canto direito da tela, que também já adiantei esse desafio, 29 barra 30, eu fiz isso galera, porque esse desafio é muito demorado, ainda mais na dificuldade que eu estou jogando, como vocês podem ver de novo, sessão atual, pesadelo e demora mais ainda jogando nessa dificuldade agora galera, vou craftar fogos, porque irei usá-los vou equipar energético de estamina e depois vou equipar os energéticos de predador, que eu peguei eles no arsenal da prisão na gameplay anterior, até rir mesmo sem querer galera, quem não conhece essa bebida energético de predador ela acrescenta, adiciona, melhor dizendo, quatro atributos ao personagem que são força, resistência, velocidade e estamina quem não tiver essa bebida, é só jogar na DLC Assalto à Prisão e lutear o arsenal da própria prisão lembrando galera, que essa bebida energética de predador e entre outras bebidas, de resistência, de visão noturna e de estamina aparecem aleatoriamente no arsenal da prisão nas caixas de primeiros socorros, beleza? e quem tiver já o projeto e os itens para craftar essa bebida, é só craftá-la vou equipar os fogos galera, na gameplay anterior quando eu joguei justamente na DLC Assalto à Prisão que foi na recompensa que eu peguei essa arma zagnal e ao lutear o arsenal e meio sem querer de novo eu peguei galera, sete armas de níveis dourados e sete incrementos reis e no final do vídeo eu guardei as sete armas de níveis dourados no estoque sem craftá-las modificá-las e colocar incrementos nelas isso para não prolongar o vídeo e também para não prolongar esse outro vídeo galera vou acessar o estoque e vejam que eu já craftei o que tinha que craftar modifiquei todas as armas e também coloquei incrementos nelas todas e eu usei galera nove incrementos reis antes de eu jogar na gameplay anterior eu tinha 27 na gameplay anterior eu peguei mais sete tinha ficado com 34 e aí eu usei nove incrementos reis três nessa arma Blade Max outros três incrementos reis nessa arma Dau do Saldo Tigre e outros três nessa outra arma Gonunaba e aí eu fiquei galera com 25 incrementos reis como vocês podem ver agora eu vou pegar as duas armas pesadas galera eu expliquei essas paradas e mostrei elas porque eu criei esse save game do zero no pesadelo e estou usando esse mesmo save game para fazer as gameplays contínuas no canal agora galera eu vou explicar a vocês deixar aqui o marcador em cima da netaspirador não se mandar espada de combate louco isso aí explicar para vocês galera duas coisas importantes que vocês precisam saber para vocês mandarem bem nesse desafio a primeira coisa é sobre as armas como o objetivo desse desafio é cortar as cabeças decapitar elas vocês terão que usar armas cortantes se vocês forem usar arma pesada ou armas pesadas vocês galera não usem as marretas e as picaretas pesadas porque elas são armas de bater e não de cortar então elas ao invés de decapitarem as cabeças elas irão estourar as cabeças da mesma forma com as armas leves que não são cortantes e aí vocês não conseguirão completar esse desafio aí se vocês forem usar armas pesadas usem somente os machados que nem esse que está nas minhas mãos eu vou golpear agora galera e vocês irão ver que o personagem vai golpear em linha reta na horizontal vejam e aí galera vocês terão que usar armas que façam esse mesmo golpe agora eu vou colocar essa espada de combate Vulcan ela é uma arma leve que é usada com as duas mãos e aí vocês irão ver galera quando for golpear o personagem vai golpear na diagonal vejam dessa forma galera vocês terão dificuldade para acertarem as três cabeças dos zumbis que são necessárias com um único golpe para decapitá-las e é por isso que vocês terão que usar armas que batem em linha reta na horizontal que no caso aqui galera das armas leves que vocês forem usar elas essa machadinha do dragão ela é uma arma leve que é usada com uma única mão em meio sem querer de novo vou golpear galera e vocês irão ver que o personagem vai golpear em linha reta na horizontal vejam então se vocês forem usar galera armas leves usem armas leves que são usadas com uma única mão algumas delas são as machadinhas que nessa que eu estou com ela equipada as lâminas e os facões e também algumas espadas são de duas mãos e outras são de única mão beleza e a segunda coisa galera importante que vocês precisam saber é a localização que eu vou mostrar para vocês no mapa essa ponte aqui galera ela se chama ponte da infâmia esse é o local que tem a maior quantidade de zumbis nesse mapa favelas e foi justamente nessa localidade que eu cheguei nas 29 vezes dos 30 que são necessários e aí vocês poderão ir até a localização galera para vocês fazerem as 30 vezes beleza essas são as informações né coisas importantes que eu queria passar para vocês já passei e agora bora lá galera agora eu vou explicar para vocês uma estratégia para quem não tem um energético de resistência opa me equivoquei me retificando energético depredador melhor dizendo é só vocês irem até 3 zumbis no mínimo 3 zumbis e aí vocês é só vocês também usarem o chute básico do personagem e aí vocês irão interromper as ações dos zumbis e quando eles estiverem alinhados né um ao lado do outro ou um pertinho do outro com as 3 cabeças como eles ficaram agora é só bater nas cabeças dos 3 zumbis é só mirar nas cabeças deles e baterem eu não vou fazer isso agora porque eu vou fazer aqui nesse grupo aqui tem um grupo maior de zumbis e eu vou usar o energético depredador e aí eu vou usar uma outra estratégia vou atrair os virais para os virais não os zumbis é pés de chinelos né pés de chinelos que eu chamo os caminhantes para lá onde eu quis que eles fossem e um lugar que não tenha nenhum obstáculo ali perto vai para lá meu filho vai já vai acabar o efeito do fogo já acabou vou jogar outro e vou usar a bebida energético de estamina até rir sem querer colocar agora energético depredador é igual galera é só mirar nas cabeças dos zumbis e baterem esse energético energético de estamina galera é que nem o energético de predador deixa a estamina ilimitada enquanto estiver rolando temporizador no canto superior esquerdo da tela como vocês podem ver já está acabando abaixei em 3 cabeças e até esgotei a minha arma como eu não reparo armas no jogo eu troco para poder pôr de vendê-la e já vou substituí-la de novo de novo vou usar fogos acho que vou ter que craftar mais e agora vou usar a bebida energética do depredador e o pouco que eu bati com a arma pesada já tirei um dano legal dos zumbis vocês podem ver galera que é difícil por causa da dificuldade que eu estou jogando só mirar na cabeça deles e bater o zumbi mais forte galera mais resistente no primeiro golpe o personagem vai fazer isso deixou a tela a tela ficou meio balançando o personagem ficou meio tonto é porque o primeiro zumbi ou o primeiro zumbi que eu bati é mais resistente vamos para lá só vou usar a arma pesada essa arma pesada tem mais dano do que a anterior praticamente 2.900 dano ah está de sacanagem tem que vir viral né já subiu o nível de agilidade mais um já foi tem mais um safado aqui eles vem galera sem fazer barulho e por trás na maior covardia e eu nem fiz barulho para poder atrair a atenção deles dos virais ah tem mais outro vindo não é liberar habilidade nenhuma de liberar com essa praga mais outra não vai matar não os gata toma vocês são fracos são numerosos toma virar a cabecinha isso toma também é cadê o viral é morreu sozinho lá imprensado entre o morrinho ali e aquela tubulação se ferrou vem mais viral não posso liberar a habilidade toma tem mais algumas algumas vindo liberar logo aqui a única habilidade que tem ataque para trás só falta um nível para eu completar essa árvore de habilidade agilidade vamos para lá será que eu vou ter que captar mais fogos já está acabando já o efeito desses fogos vou ter que jogar outro agora eu uso a bebida 3 cabeças nenhuma decapitada 3 cabeças continuam lá 3 cabeças eu estou batendo 3 cabeças mas nenhuma é decapitada consegui galera prêmio completo ai me emocionei agora fiquei até emocionado até que enfim colocar as armas aqui de volta aqui galera ferris já consegui a arma não tem como não craftá-la colocar algum projeto para adicionar efeito nem mesmo nas agnal é só colocar incrementos deixa eu ver o que eu vou colocar aqui tem que ser rápido se não vai vir algum viral alguma viral templário acabar os templários colocar o paladino é o paladino pronto a arma ficou com um pouco mais de 1700 de dano vou equipar para poder mostrar para vocês como que ela é aqui galera ferris de nível dourado já tem que ter outro viral vindo ali vem da cabecinha dá vamos escutou um grito de outro é viral vem dá a cabecinha também toma também deixa eu me camuflar não dá estou aí não ah com a daga com a ai vocês não vão me pegar nunca uou a estamina representa vai deixa eu me afastar deles para ver se eles vão embora entrar na área segura para ver se eles vão embora quero mostrar para vocês galera golpear com essa arra para vocês verem mostrar também ela na tela aqui ó como que é a ferris ela é uma arra pesada agora eu vou golpear com ela é isso que eu queria mostrar para vocês pronto agora deixa eu organizar aqui minhas armas meu inventário ela tem 1724 de dano irei jogar com ela tem menos dano do que a próxima arma pesada que é essa aqui isso aqui vai voltar para o estoque vai voltar para o estoque e vai voltar para o estoque isso aqui eu vou vender não gastei mais nenhuma outra arma opa facão negro vou ver o estoque só tenho ele ou não de nível laranja comprar os itens de captação é difícil decidir não é não é nada pangariazão tem mais nada para vender nem itens valiosos será que eu tenho um facão negro já tenho ah então não vou nem comprá-lo poderia comprar e poder craftar uma outra arma de DLC mas não faz isso não galera essa foi a recompensa que eu joguei e mostrei como vocês poderão pegar a arma Ferris espero que vocês tenham gostado e curtido e que vocês consigam em alguma das estratégias que eu expliquei para vocês vou encerrar agora e voltarei na próxima e última recompensa até lá